Eu não sei o meu namorado, meu namorado é? É. Fala aí, Adada. Tá bom! Fala. Meu namorado, diga pra mim. Só? Tchau! E mais nova invenção, baterias Roll Star de bumbo duplo para os treinamentos. Alright. Tocarei igual o microportional aí depois dessa, alright? Só falta caixa. Eu surdo, mas não precisa, pra treinar não precisa. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.